Seu S é mototaxista e não parou de trabalhar nem um dia durante a pandemia. Ele não pegou Covid. Para evitar a contaminação, ele faz o uso correto da máscara. Inclusive, está comprando mais uma para a coleção. Tá com máscara no rosto, risco de ser multado, o senhor não vai correr? Não, risco de ser multado eu não vou correr não. Tem que comprar máscara para a gente proteger, né? Desde o início da pandemia, dona Maria Alice começou a vender máscaras. Que se tornou o acessório mais vendido na banquinha dela. Tem dia que vende umas 40, tem dia que vende mais. Final de semana vende mais. É que eu trabalho, não só aqui, trabalho na feira. Final de semana vende mais, umas 150 máscaras. Aqui no centro de Goiânia é comum encontrar pessoas usando máscara. Mas nem todos os lugares são assim. As pessoas parece que deram uma relaxada. Mas aqui em Goiânia continua sendo obrigatório. E a multa pode chegar a 110 reais. Será que as pessoas estão se preocupando com isso? A máscara virou minha amiga, né? Máscara, álcool gel, lavar as mãos toda hora, mesmo usando álcool. Mas assim, o negócio aqui no centro, eu trabalho aqui como vendedora, panfleteira, o negócio aqui não tá feio. A aglomeração nas filas dos bancos não tá tendo distância, não tá tendo distanciamento. Eles estão todos colados um no outro. Mas eu saio do porto, a primeira coisa que eu lembro, a primeira coisa que eu pego. Já acostumou, então? Já acostumei. Em Goiânia, o uso obrigatório de máscara como medida contra o coronavírus é previsto em lei. De acordo com o documento, a máscara deve ser usada por todas as pessoas que precisam transitar nas ruas da capital, seja de carro ou não. A fiscalização é feita pela Guarda Civil Metropolitana, que é responsável por levantar os dados dos infratores. Quando aplicada a multa, é vinculada ao CPF do infrator que descumpriu a medida. As informações são repassadas aos auditores fiscais, que lavram a multa. A GCM atua em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde e a Vigilância Sanitária. Desde o início das ações, já foram metidos cerca de 200 autos de infração, ou seja, multas, relacionadas a estabelecimentos e também algumas dessas de pessoas físicas que não estavam utilizando a máscara.